Olá, sou Renato Cárdenas da Vinícola Cárdenas e a proposta deste vídeo aqui é contar a história da criação da primeira garrafa de cerâmica ânfora do Brasil. Foi um projeto que demorou dois anos e esse projeto surgiu em 2019 quando houve uma demanda muito grande dos consumidores em função da pandemia. As pessoas ficaram em casa, tomaram mais vinho e as fábricas não conseguiram acompanhar essa demanda e faltou garrafas para mim, para o meu vizinho, para as empresas grandes e pequenas do mundo inteiro. E eu tive, inclusive, que atrasar seis meses do lançamento de um vinho da Cárdenas porque eu não tinha garrafa e não tinha nem opção. Quando eu me deparei com esse problema, eu pensei, até quando vai durar essa pandemia? Será que vai surgir de novo? Será que a gente tem que ficar realmente parado na opção de solução de garrafa de vidro? Eu vou desenvolver uma embalagem. E pensei em bag-in-box, seria uma solução, mas o bag-in-box normalmente tem um vinho um pouco mais simples, nada contra. Tomo vinho de bag-in-box, sem problema nenhum. Mas não era a solução que eu achei interessante. Solução, plástico, nem pensar, né gente? Nem pensar. E depois vem a opção também de fazer uma garrafa de alumínio. Uma lata não era o caso, porque a gente tem vinhos de guarda, vinhos envelhecidos. Normalmente o vinho de lata é um vinho mais fresco, mais jovem, também um pouco mais simples. Também tomo nada contra vinho de lata, pelo amor de Deus, tomo vinho de lata. E acho que tem essa ocasião para tomar o vinho de lata no dia a dia, na piscina, na praia. Mas garrafa de inox ou de alumínio? Eu sou engenheiro mecânico, então eu tranquilamente consigo calcular as ferramentas que seriam necessárias, o custo do ferramental, as estamparias. E ficaria um projeto muito caro, por uma escala pequena de produção. Então não seria viável. Até que eu me deparei com a indústria da cerâmica. E aí eu poderia fazer a minha própria garrafa, no formato que eu quisesse. E a premissa do projeto era fazer uma garrafa tão bonita, mas tão bonita, que a pessoa não tivesse coragem de jogar fora, porque ela deveria reutilizar a garrafa. O projeto básico saiu da forma oval, da forma de um ovo. Por que ovo? Eu acho que o ovo tem um significado dentro do inconsciente, talvez da gente, de simpatia. Eu queria que fosse uma ânfora no formato de ovo. Quando eu era guri aqui, nessa mesma propriedade, meu pai largava os ovinhos de chocolate no meio do mato, para mim e para os meus irmãos, e dizia, está quente, está frio. E assim eu fiz com a minha filha também. Sem falar que tem uma simbologia de renascimento, de renovação. E eu acho que como uma garrafa ânfora, projetada, de cerâmica, tem tudo a ver. Porque é o renascimento, é uma nova forma de apresentação de um vinho. Então, desenvolvemos a nossa garrafa, mas esse bojo aqui tem, por exemplo, 600 ml. E seria um pouquinho maior que esse bojo, mas eu teria um problema também do serviço, da mão suada, da mão molhada, de criar um acidente. Então, eu tinha que achar uma solução para isso. Pensei em projetar uma alça de couro, algo que deixasse o vinho mais seguro, o serviço mais seguro. Porque existem profissionais que servem esses vinhos. E estamos falando de um vinho de guarda, tanto na garrafa preta, que é o Taná, 2017, como na garrafa branca, que é o Merlot, 2016. Muitas noites passaram e pensando, até que resolvi fazer um furo no ovo. Mas se eu fizesse um furo centralizado, ele iria perder o formato do ovo. Então, nós deslocamos este furo para a lateral. Com isso, nós resolvemos vários problemas. Um, a gente aumentou o volume dessa garrafa, de forma que realmente parecesse que tem 750ml, porque tem 750ml, resolvemos o problema do serviço. Fica muito fácil, muito elegante servir essa garrafa. Uma garrafa design, uma ânfora de cerâmica, que a pessoa não vai ter coragem de jogar fora. E eu acho que essa é a pegada ideal. Porque quando nós juntamos um monte de amigos, a família, a namorada, marido, clientes até, a gente junta e bebe um monte de vinho. Quando a gente põe aquelas garrafas vazias no saco, chega a dar pena de pensar que aquilo não vai ser reaproveitado, vai ser descartado. A gente pensa se o lixeiro vai se cortar na perna ou não, se a garrafa vai quebrar ou não. E muitos clientes têm essa consciência, eu já conversei com eles sobre isso, por que não reaproveitar a garrafa. Mas há uma série de dificuldades nesse sentido, da reutilização, do formato, enfim. Mas aqui não, gente. Aqui a gente vai aproveitar para ter uma azeiteira, uma vinagreira, colocar água dentro da garrafa. Então a gente criou uma solução alternativa para a reutilização dessa garrafa linda. Linda em cima de uma mesa chique, para receber os amigos. Claro, preferencialmente com o vinho da carne, mas se acabou, use-a. Reuse-a. Então, aproveite essa garrafa lindíssima, que eu tenho certeza. Põe uma rosa aqui, já vai ficar lindo demais. Mas ela não é só um rostinho bonito, gente. Aqui tem propriedades mecânicas, químicas, que fazem dessa garrafa aqui única. Uma delas, o isolamento térmico. Por que bebemos um café quente numa xícara de cerâmica e não no vidro? Existem xícaras de vidro, mas o vidro não é tão isolante. O café vai esfriar mais rápido. E se tu comparar com uma xícara de cerâmica, ele vai conservar por muito mais tempo. Então, no caso do vinho, se eu quero servir ele a 16, 18 graus, ele vai manter a temperatura do vinho para o serviço por muito mais tempo. E existe, sim, uma temperatura ideal para o serviço do vinho. Então, é fantástico. E muito mais tempo, quanto? Cinco vezes mais tempo. A continuidade térmica da cerâmica é cinco vezes menor. Então, vai ter uma eficiência para o serviço muito legal. A própria variação de temperatura aqui, mesmo fechada, fechada, ah, botei na sala, botei na adega. Essa variação de temperatura não ocorre tão drasticamente. Então, mesmo que esteja fora de uma adega, entre o dia e a noite, ela não vai esfriar e esquentar. Isso ajuda a conservar melhor o vinho aqui dentro. E aqui tem uma patente requerida, que é o seguinte. Quando a gente coloca esse vinho na adega, a primeira parte a resfriar vai ser essa parte mais fina. Vai ser a primeira parte a resfriar. O resfriamento vem de fora para dentro, certo? Porque eu coloquei numa adega, ok? Então, a primeira parte que vai resfriar vai ser esta alça. E essa alça vai fazer esse vinho circular dessa maneira, de maneira constante. Esse vinho vai evoluir mais rápido. Vai amaciar o tanino mais rápido. Não importa qual é a escala. Porque isso aqui também vai servir para tanques. Ao momento que eu resfriar essa alça aqui num tanque 50 vezes maior, né? Eu vou criar este movimento na garrafa. Isso vai amaciar o vinho. Vai deixar ele mais pronto, mais redondo. Olha que bacana isso, gente. Patente requerida, um produto brasileiro. Um sucesso. Isso. Então, essa foi a história da criação da garrafa ânfora de cerâmica. Que a equipe Cárdenas, a família Cárdenas, está super orgulhosa. E quer que em todo lado do Brasil tenha uma garrafa dessa. Porque foi feito com muito carinho, com muito amor, com vinhaços aqui dentro. E uma garrafa linda. Que orgulho. Que orgulho. Esta é a história da garrafa ânfora de cerâmica. Que a família Cárdenas fez com muito carinho. Aproveitem. Desfrutem. Divulguem. Porque esse é um case fantástico. Tenha a sua garrafa com orgulho em casa de reutilizá-la. E... Minhaços dentro, né, gente? Então... Saúde. 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 Saúde.